Fala, Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa Biblioteca Digimon. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre um Digimon Flor, extremamente poderoso, e que muitas pessoas nem comentam sobre ele. Então, vamos começar? Vambora! De nome Blossomon, do nível perfeito, do tipo planta, do atributo data e do campo guardiões dos ventos. Com a aparência de uma flor gigante, é uma planta Digimon que cultivava incontáveis videiras como raízes de seu corpo. Apesar de sua aparência estranha, é muito dócil e, devido a sua personalidade, raramente aparece diante dos outros. Para uma planta, ela tem uma vida anormalmente longa, e embora as pétalas ao redor de seu corpo ou face caiam sempre que as estações mudam, cultivar de volta novas pétalas. Ela detesta regiões áridas e sempre habita áreas próximas à água. Suas habilidades especiais são O Spiral Flower, onde atira flores cortantes nos inimigos. O Polinosis Shower, onde pulveriza o inimigo com pólen venenoso. E o Thorn Whip, onde chicoteia o inimigo com suas vinhas espinhosas. Pode evoluir de Digimons como Então, galera, esse foi o capítulo para o Blossomom. E esse é um Digimon que eu acho muito interessante, porque, bom, em primeiro lugar, ele é um Digimon flor do nível perfeito, combina com várias linhas evolutivas diferentes. Já é um Digimon muito antigo na franquia Digimon. E o ponto é que muitas pessoas nem conhecem esse Digimon direito, apesar dele ter aparecido já muitas e muitas e muitas vezes. E um ponto muito interessante também é o fato de que, das várias vezes que esse Digimon apareceu, em mangás, em animes e por aí vai, até em jogos, eu acho, ele sempre é colocado como um Digimon vilão, um inimigo, algo do tipo. Acho que algumas poucas vezes eles levaram em consideração, realmente, a descrição do Blossomom. Onde lá é dito que ele é um Digimon dócil, ou seja, ele é um Digimon super legal, que cuida dos outros e tudo mais. Então, vai saber por que eles fazem isso, né? Mas então eu quero saber o que vocês acham do Blossomom. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. E aguardo todos vocês para os próximos capítulos da Biblioteca Digimon. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho